As comemorações da Independência da Bahia, celebradas neste sábado, dia 2, voltam a acontecer nas ruas após dois anos interrompidas por conta da pandemia de Covid-19. Sobre esta data e a importância dela para os baianos, nós conversamos agora com o Valmir Assunção, que é deputado federal pelo Estado da Bahia. Boa noite, deputado Valmir Assunção. Prazer em falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Ana Rosa. Dizer da alegria imensa de estar participando neste momento, até porque são dois anos de pandemia onde a população não teve condições de comemorar a Independência da Bahia. E por isso que, para mim, participar deste momento histórico na vida de todas as baianas e baianos, sempre é um orgulho muito grande. Deputado, a gente sabe que as comemorações por conta da Independência da Bahia não acontecem especificamente só no sábado, dia 2. Tem uma série de atividades. Fala para a gente como é tudo esta semana que envolve os festejos por conta da Independência da Bahia. Olha, primeiro, para homenagear todos e todos aqueles que lutaram pela Independência da Bahia, que para nós é a Independência do Brasil, no dia 25 de junho, o governo da Bahia transfere a capital do Estado para o município de Cachoeira, porque lá foi onde iniciou, na Câmara de Vereadores, em Cachoeira. E isso é uma tradição que foi iniciada no governo Jacques Wagner e o governo Luy Costa dá continuidade a essa homenagem, transformando a Cachoeira na capital do Estado da Bahia. E durante toda a semana tem uma série de atividades, mobilizações, que acontecem também em Salvador. E justamente para homenagear e, ao mesmo tempo, mostrar para o Brasil que a Independência do Brasil não é no dia 7, que a última luta, a última batalha foi no dia 2 de julho, onde conseguimos fazer com que os portugueses se retirassem daqui. E nós perdemos muitas vidas durante toda essa luta. Por isso que nós achamos que o dia 2 de julho é o dia da Independência do Brasil, que foi concluído aqui na Bahia. E, deputado, a gente teve um protagonismo muito importante da população negra e da população indígena nessa movimentação, que você bem diz. Isso aconteceu ali em 1823. E a gente tem uma figura, que é a Maria Filipe, que é uma mulher negra, que fez parte dessa atuação e que, de fato, a gente tem poucas informações sobre elas exatamente por esse caráter, ela ser uma mulher negra. Fala um pouco, assim, dessa atuação da população, dos povos indígenas, desse protagonismo da população pobre, empobrecida dessa região, nesse processo da Independência. Veja bem, Ana Rosa, na minha concepção, todas as lutas que houve no Brasil, enquanto se trata de, desde a Guerra do Paraguai até também a Independência da Bahia, o protagonismo sempre foi, do povo negro, do povo pobre, que sempre lutou e doou a sua vida para podermos nós termos esse Brasil que nós construímos ao longo desses anos. E, se tratando da Independência da Bahia, além de Maria Filipe, que, sem dúvida nenhuma, foi a grande protagonista, mas as mulheres como protagonista, tanto Maria Filipe, Maria Quitéria, Joana Angélica, então, um conjunto de mulheres foram protagonistas para enfrentar e construir a Independência do nosso Brasil aqui na Bahia. Os povos indígenas, e não só na Independência da Bahia, mas os povos indígenas em todas as lutas, sempre foram cumprir um papel fundamental. Por isso que nós, tanto os indígenas, quanto a população negra e as mulheres, até hoje lutam para ter oportunidades iguais na nossa sociedade. Deputado, fala um pouco dessas atividades que envolvem os festejos aí. Tem atividade no Pelourinho, tem atividade no Senhor do Bonfim, na própria capital. Fala para a gente, para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, como que é todo esse clima aí, por conta desses festejos? Olha, veja bem, às 8 horas da manhã, acertei a bandeira da Bahia, do Brasil, e isso é na Lapinha, da Lapinha até o Pelourinho é em torno de 3 quilômetros, onde a população caminha juntamente com a classe turística, todo mundo participa, são ruas muito estreitas, mas a mobilização da população aí é durante toda manhã até o Pelourinho. A gente chega no Pelourinho, aí aproveita para comer uma feijoada, para repor as energias que foram gastas durante todo o percurso, mas o que chama a atenção de toda a população, sem dúvida nenhuma, é que durante esses festejos e a comemoração e ao mesmo tempo o percurso, todos os políticos prefeitos, vereadores, governador, participam caminhando com o povo. Isso é uma característica importante e todo mundo a pé, e isso é uma característica importante desse dia que é construído e a população baiana junto participando. Neste ano, que tem uma característica diferente, porque a participação do presidente Lula, que sem dúvida nenhuma é diferente, porque a grande expectativa de todos os baianos é justamente porque o presidente caminha com o povo, mesmo com todo o problema e a dificuldade da segurança, que é uma grande preocupação, mas ao mesmo tempo fazer um grande hábito, e é justamente no estádio da Ponte Nova, onde o governador Rui Costa e o senador Jacques Wagner, o nosso pré-candidato a governador Jerônimo, juntamente com o presidente Lula e toda a classe política, fazer um ato da independência no estádio da Ponte Nova. Lógico que isso mostra a relevância, a importância do dia 2 de julho para a classe política, mas sobretudo para o povo baiano. Então, por isso que eu acredito que a participação do presidente Lula valoriza mais ainda essa data para todos nós e, ao mesmo tempo, mostra o carinho que o presidente Lula tem pelo povo baiano, por Salvador, pela essa data tão importante que é a data da independência da Bahia e do Brasil. E, deputado, você está falando dessa importância, de fato, esse momento, essa comemoração de 2 de julho aí no Estado, ela acontece organizada por diversas entidades, não é? É uma autogestão da própria população, é uma autogestão das entidades culturais, por exemplo. Queria que você falasse sobre isso, assim, a população realmente se mobiliza e vai para a rua, ocupa as ruas do Estado. Sem dúvida nenhuma. Não é uma comemoração organizada pelo governo. A sociedade civil que organiza e o governo participa, como qualquer outra instituição desse momento histórico para todos nós. Essa é uma característica do 2 de julho, que para nós é muito importante, porque isso permite cada um e cada uma se tornar protagonista daquilo que quer construir nas ruas, nas casas, em frente às casas, em todo o percurso. Sem dúvida nenhuma, é uma característica da autogestão, justamente, dessa festa maravilhosa da independência do Brasil que acontece na Bahia. A grande expectativa de todos os baianos é justamente para poder chegar um dia e a gente poder convencer o povo brasileiro que a independência não é no dia 7 de setembro. A independência é no dia 2 de julho e passar a ser uma data nacional. Essa é a grande expectativa e eu acredito que um dia nós vamos conseguir fazer isso, porque acredito que, quando a gente vai explicando e contando a história, as pessoas vão compreendendo a importância do 2 de julho, a importância do envolvimento de toda a sociedade, a independência do Brasil só foi possível justamente porque as pessoas aqui na Bahia foram protagonistas para enfrentar e guerrilhar e, ao mesmo tempo, doar sua vida para que isso pudesse acontecer. Ou seja, a sociedade civil organizada, participando, construindo, que é um momento de celebração da grande vitória, da independência do nosso Estado e do nosso país. Deputado, o senhor falou em expectativa, eu imagino que a expectativa do povo baiano com a presença do ex-presidente Lula aí foi muito grande, até porque ele é muito querido não só na Bahia como em todo o Nordeste, né, deputado? Sem dúvida. Aqui na Bahia, Lula tem em torno de 70% nas pesquisas e isso mostra justamente a força do Lula na Bahia. Eu sei que nessa eleição nós vamos dar para Lula a maior frente da história de um candidato a presidente da República. Nós, Estado, nós vamos fazer isso, graças, sem dúvida nenhuma, ao trabalho pioneiro de Jacques Wagner, do melhor governador do Brasil, que é Rui Costa, e nós temos um pré-candidato a governador que é um homem simples, do interior, professor e, ao mesmo tempo, filho de vaqueiro e uma costureira e, por outro lado, nós da Bahia não vamos perder oportunidade como o Brasil perdeu. O Brasil perdeu a oportunidade de ter um professor presidente do Brasil, que foi Haddad. Nós, na Bahia, não vamos perder essa oportunidade justamente para poder dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Wagner e Rui, mas nós estamos trabalhando também muito em sintonia Rui aqui na Bahia, juntamente com o Wagner, para podermos nós ter cada vez mais sintonia com o presidente Lula, porque ele tem muita força no Estado, o povo baiano tem muito carinho por ele e é justamente esse carinho com o presidente Lula que nós estamos trabalhando, também um carinho com o nosso companheiro Jerônimo, que é o nosso pré-candidato a governador. E eu digo isso porque nós estamos já em uma pré-campanha para governo, presidente, deputados, eu mesmo que sou deputado federal dos movimentos sociais e nós temos trabalhado muito para poder ser essa voz dos movimentos sociais, mas, ao mesmo tempo, fortalecendo esse projeto político. Nós estamos dizendo que a nossa Bahia tem lado e o nosso lado é o lado do presidente Lula, o nosso lado é o lado do povo e Jerônimo tem construído esse projeto muito em sintonia com o nosso companheiro presidente Lula. Lógico que nós temos aqui também um senador que é Otto, que é uma grande liderança nacional e nós vamos estar junto, Jerônimo, Otto e Geraldinho, que é o nosso vice, junto com o presidente Lula, para podermos nós resgatar a esperança nacional, mas, ao mesmo tempo, dar continuidade no projeto aqui na Bahia que vem transformando a vida das pessoas, cuidando de gente, cuidando do nosso Estado e nós aprendemos isso com o presidente Lula. Já que, deputado, você está falando em eleição, o presidente Bolsonaro, claro que também é pré-candidato à presidência da República, aí seria essa reeleição no caso dele, ele também está na Bahia nesse período e a Bahia que está na região Nordeste, região Nordeste que tem a maior rejeição ao governo Bolsonaro. Você acredita que a ida dele para a Bahia nesses festejos também de 2 de julho pode fazer alguma diferença nessa rejeição ou, de fato, a população já está fincada na sua posição para essa eleição federal? Eu acredito que vai aumentar a rejeição dele, porque, durante todo esse período, Bolsonaro é responsável por nós termos no Brasil 15 milhões de desempregados. Bolsonaro aumentou o custo de vida e a pobreza. São 33 milhões de pessoas passando fome nesse Brasil. Bolsonaro criou a fila do osso e a fila da pele de galinha. Bolsonaro acabou com Bolsa Família. Bolsonaro colocou a gasolina quase a R$ 10, R$ 130, R$ 140, um multijão de gás. Ou seja, Bolsonaro é responsável por, de certa forma, destruir as nossas instituições quando, em todo momento, ele querendo constituir uma ditadura no nosso país. Então, veja bem, ele aproveitar esse momento do julho. Vinha Bahia, lógico que a população vai cada vez mais rejeitar ele. E até porque, nós sabemos apresentou um projeto, um pacote, olha, pacote no Congresso Nacional era nos anos 80 que apresentava-se pacote. Agora apresentou um pacote para poder enganar o povo brasileiro através de um auxílio emergencial. olha, o governo deveria estar preocupado em gerar emprego, política social, desenvolvimento, investir na agricultura familiar, na cultura e, ao mesmo tempo, fazer uma reforma tributária para os ídolos de pagar imposto e baratear a vida das pessoas. Era isso que devia fazer, não faz. Então, lógico, a Bahia, aqui tem lado, a Bahia tem uma posição política que é ao lado do presidente Lula e a vinda do presidente aqui vai aumentar a rejeição ao presidente Bolsonaro e, sem dúvida nenhuma, no dia 2 de outubro o povo sabe o que fazer. Até porque os deputados não tiveram coragem de fazer o impeachment do presidente Bolsonaro o povo vai fazer no dia 2 de outubro. Tá certo. Então, falamos com Valmir Assunção, que é deputado federal pela Bahia, pelo PT. Muito obrigado, deputado, pela sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade, mas quero afirmar que nós vamos trabalhar muito para podermos nós construirmos um projeto em sintonia com o povo brasileiro. Um projeto que crie oportunidade para o nosso povo, para a nossa gente. E esse projeto, liderado pelo presidente Lula e aqui com o nosso companheiro Jerônimo, Otto e Geraldo, eu vou trabalhar muito para poder fazer parte desse projeto lá em Brasília, porque eu acredito que nós temos que ter em Brasília deputados e deputadas que defendam o povo, que defendam o projeto liderado pelo presidente Lula. Muito obrigado pela oportunidade. Abraço. 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 Abraço.